A participação do Sargento Moraes Patrulhamento pelo bairro Novo Cruzeiro Nós realizamos a abordagem a um veículo E durante as buscas foi arrecadado no interior desse carro Uma pistola Calipre 380 Com um carregador municiado com 13 cartuchos E ao lado dela havia mais um cartucho intacto Calipre 380 solto, próximo a essa arma Totalizando 14 cartuchos intactos E este cidadão, ele já era conhecido a polícia? Não, não era conhecido a polícia Não é possuidor de ficha criminal, de registros de crimes anteriores Foi novidade pra gente E ele é da cidade mesmo? É ipatinguense, a ipatinguense Diz ter chegado há pouco nos Estados Unidos Ah tá, então ele certamente, o hábito Lá onde o estado, ele mora Certamente ele pode ter esse posto de arma E acabou passando batido Vem de um país, o país que ele convivia Estados Unidos, como já é de conhecimento É um país altamente armamentista Mas aqui no Brasil Nós temos que correr atrás do que prega a nossa lei As documentações Autorização da Polícia Federal E naquele momento ele não possuía A arma estava em situação ilegal E a arma intacta, numeração ok? Intacta, arma com numeração Calipro permitido, calipro 380 Foi conduzido aqui a delegacia de plantão Certamente deve ser submetida ao pagamento de fiança É, e certamente é isso que acontecerá Vai ser, vai no... Paga a fiança E seguramente será liberado Certamente, certamente é o que deverá acontecer E os policiais que trabalharam nesta ocorrência Comandada aí pelo Sargento Moraes Sargento Moraes, Sargento Estevam E Soldado Freitas Guarnição Tático Móvel 01